A alegria de um padre com 53 anos de ordenação, para mim, é encontrar aqueles que passaram por minhas tradições. No último dia, 27, eu estive em Maracás, 410 quilômetros daqui lá. Era a festa de Nosso Senhor das Graças, a padroeira da paróquia de 172 anos. Mas a razão maior da minha vida foi a que me encontrasse, como o Senhor Vitor Nenês, o sexto padre que passou na minha vida e eu passei na vida deles, nomeado Visto. Ele foi nomeado para Deus César Impropriado. Se vocês quiserem saber o nome deles todos, eu vou lhe dizer. O primeiro foi o Newton. Eu tinha 23 anos e ele tinha 19. Hoje é até Bispo Emérito de Amargosa. O segundo, D. Esperaldo Farias, que foi o aluno, quando o reitor do seminário de Amargosa, ele apenas com 14 anos. Hoje é Bispo Auxiliado em São Luís do Maranhão. O terceiro, o terceiro foi D. José Rui, que foi ordenado Bispo Auxiliado. E hoje é Bispo de Diquié. O quarto foi D. Antônio Torinho, esse foi meu coroinha. Tinha 12 anos, quando eu cheguei em Diquié. O quinto foi D. Vivaldo, que hoje é Bispo, no Maranhão da Diocese, em Fico. Graja 1. E o sexto é o Monte São Luís. Mas o que é primeiro, esse dia disse para mim, grandes alímias por isso. Eu estive na novena de Nossa Senhora da Conceição do Sororó, e lá me encontrei com o nome do Jorge, que é um barco daquela pequena paróquia. Caminhei e passou pelas minhas mãos. No sábado, fui a Valério. Lá está o padre Jairon, que foi o meu grupo de jovens do confínio. Um operário na primeira hora, mas talvez na segunda hora, chegou a ser gestão de gerente do supermercado. Eu encaminhei para o seminário e o recomendei a Tom Cristiano, que é o que vocês vi que era na época. Hoje, eu venho aqui. Tenho a alegria de encontrar o padre Adilton, doutor, mas que também passou pelas minhas mãos. E confesso a vocês que a minha maior alegria é exatamente contemplar mais de 100 padres. Nesses 53 anos de sacerdócio, com meus defeitos, com minhas fragilidades, mas que se vi e creio, nesse processo de formação, consciente de que ensina ninguém ensina a ninguém. É bobagem? Mãe, pai, professor, padre, bico, papa, pensar aqui em cima. Nós ajudamos a aprender. E quem aprende é aquele que é ajudado, se assim o quer. O tanto, pai Adilton, a minha alegria é encontrar. Também está o outro fato da Reba Mãe, que se não passou pelas minhas mãos, ajudei com que ele ficasse aqui quando veio do Piauí. Reba Mãe, que é um milagre para o Piauí. Saúdo os nossos Piauí, que prestam serviços inestimáveis, sobretudo nas paróquias de periferia, onde a presença da emprego é mais difícil que o trabalho do evangelizador mais desafiador, mais desafiador. Na pessoa de Ramiro Moreno, que é o coordenador deles todos, eu creio que até alguns também passaram um domínio de aula na Escola de Aconado, há uns anos atrás. Saúdo os seminaristas! para me dizer o que eu disse, lá em Malé, há um, que é colega do Luciano, que também é da paróquia de Malé, o Manúzio, que é de Diocese, que é do Monte Azul da Lava, e o Frequica, que é dos Capuchins. O seminário, meus queridos, lhes dá conhecimento, mas a maior aprendizagem da prática é aquilo que vocês estão vendo, escutando, quando vão as paróquias, quando vão as festas de nossas paróquias. Eu sempre tive no domínio, seminaristas fazendo estado. E a grande aprendizagem, eu cheguei a dizer que todos os seminários da arquivo-sede, dividiriam o passado do Bonfim. Já que, no fim, é a terceira catedral da nossa arquivo-sede, na expressão de Dom Lucas. A primeira, a catedral canônica da Praça do Céu. A segunda, São Raimundo da Igreja do Santíssimo Sacramento. E a terceira, as arquínicas santuárias do Bonfim. Aproveitem da experiência e, na prática, aprendem. Saúdo também, irmãos queridos, a venerável irmandade de nosso senhora da Conceição da Praia, na pessoa da sua juíza, a doutora Marília Gabriela. Eu devo fazer uma salvação que perdoe as outras irmandades. A devoção do Senhor do Bonfim, a minha querida devoção. Com a qual eu convivi durante 27 anos. Agradeço. Creio que, nos atuais, membro da Irmandade, pouquíssimas que há tudo. E tu mais, os outros todos, um fraco de boi. Quero fazer uma salvação. A nossa bonita festa, uma jovem. Taís Guerreira dos Santos das Mercês. Você, jovenzinha, é, de certo modo, homenageada, quando assume essa honra de ser juíza da festa da Imaculada Conceição. Na paróquia, a era dedicada, nesta cidade, como única padroeira do Estado. Em mãos e irmãs, todos que aqui nos encontramos, com a mesma salvação, movidos pela mesma fé. Eu, algumas vezes, não sei se até muitas vezes, já preguei nesta festa. Cada vez que eu venho, parece que é a primeira vez que eu faço. O que é a emoção de ser uma nova? A minha terra também. Celebreira das festas da sua padroeira com esse mesmo título. Uma imagem tão bonita quanto essa que aqui está. E, desde aqui, aprendi a caminhar para a matriz de celebrar a festa. que, naqueles tempos que, até um tempo atrás, tinha uma panotação diferente das celebrações de hoje. Os olhos de irmãos e irmãs dessa cidade se voltam para essa magírica. De modo especial, assim, o padre abriu nesses instantes e repetiu. Mas, de modo especial para este altar. E, de modo especialíssimo para esta imagem, que ensina este altar no mesmo. Imagem é um símbolo. E, como o símbolo está no lugar de outra coisa. Esta imagem é uma grande, preciosa, artística e querida da Mãe de Deus e Nossa. Que assim fiz seu Filho de pura natureza. No ladeu, como o último de seus presentes para nós. Eis aí a Câmara. E Nossa. O mistério da sua imaculada consensão. A joia mais preciosa e sua coroa e rainha do céu e da terra. Irmãos e irmãs, nós, baianos, somos felicíssimos. Pois, subindo a colina sagrada, encontramos o amado Senhor do ronquinho de braços abertos. Para nos acolher, nos acolher, nos acolhermos, nos acolhermos. Aqui, nesta santuada, nos acolhermos, nos acolhermos, nos acolhermos. Daí-nos a bênção. Daí-nos a bênção. A bênção. Amém. Para esta sua festa, mãe querida, Senhora da Boa Igreja da Praia, trouxemos flores para te enfeitar. que são tantas acendemos luzes para te aluniar incensamos para te perfumar vozes e músicas bonitas para te louvar no entanto senhora que tudo isso traduz o nosso mobiliário nós vamos além aqui estamos para aprender da tua sabedoria de mágica e qual é a tua lição para nós querida mãe nesta noite eu estou a perguntar e ouvir nesta foto mãe querida irmãos e irmãs desde o concílio de Éteres quem inspirar caríssimos índios podem mudar da grandeza de Maria sempre vive proclamou a santíssima a vida de mãe de Deus para que eles até princesse verdadeira e propriamente a Cristo como o Filho de Deus e o Filho do Homem segundo as Escrituras o teu mistério mãe e senhora da concessão da praia que tem a sua fonte ponto máximo de referência na matéria da vida divina só se entende e se ilumina totalmente vendo dentro do mistério de Cristo teu Filho e Filho de Deus mas além de se referir necessariamente a Cristo Maria relaciona também com o mistério da igreja e que é dentro de Deus e mais o Papa Paulo VI no discurso do encerramento da terceira sessão o Vaticano segundo proclamou Maria além da igreja referindo-se que a paternidade divina é o fundamento da geração especial de Maria com Cristo também a raiva referência é Maria a igreja Maria verdadeira mãe dos membros de Cristo por ter cooperado com o seu amor para que os fiéis nascessem na igreja ora os fiéis são negras naquela cabeça aqui na Santa Agostinha a luna em Gênesis no número 53 afirma que a igreja católica criado pelo Espírito Santo da Venera como mãe com a fé filial a tua maternidade senhora da concessão da praia juventreja tem e fundamento como mãe de Cristo enraiza-se também no teu labor de corredentora com Cristo da encarnação do velho ao sacrifício redentor do cavalo tornou-se nossa mãe na ordem da graça lembra a luna em Gênesis do concílio a luna em Gênesis no segundo o número 62 a cita da tua maternidade senhora da concessão da praia eclesial espiritual usando as palavras do Vaticano no segundo luna em Gênesis no segundo na economia da graça perdura sem interrupção teve o consentimento que realmente deu uma anunciação e que mantém na palavra e na cruz até a transformação eterna dos eleitos de fato depois de elevado ao céu não abandonou essa missão salvadora mas com a sua multiforme intercessão continua a passar nos donos da salvação eterna cuida do amor materno dos irmãos do seu filho que entre perigo e angústia se caminham ainda na terra até chegar nessa pátria bem-aventurada a nos recordar na sua fé pois recebida do Matias e de vida da igreja está com as suas mães senhora da concessão da praia a partir do teu modelo de fé como pregou Santo Ambroso a mãe de Deus é o tipo e a figura da igreja na ordem da fé da caridade e da perfeita e a minha convosco a tua fé senhora da concessão da praia foi a abertura e a disponibilidade incondicionada para que o Senhor foi serviço pleno ao Filho de Deus e a sua obra da aventura foi a abertura solicitou de maternal para todos os homens e seus irmãos como ficou patente na visita à tua mãe e a sua dela tudo isto no meio do luz com o busco próprio da fé que em Maria vem crescendo sempre mais no anúncio do anúncio do homem pecóstico passando pelo calvário porque sobressaíste pela tua fé entre os pobres do teu pedido do Senhor que confiantemente te esperam que deles recebem a salvação senhora da concessão da praia não tiver que ter no princípio uma fé que o esplenda nem a revelação do que espera o passado do teu filho nem muito menos a visão e a típica de Deus a tua fé te acrescenta e amadurecendo progressivamente com o decorrer dos acontecimentos da salvação que tu guardavas fielmente no teu coração relembrada uma outra vem da luz da tua fé como nos lembra Lucas do Senhor Evangelho e pelo Vaticano do Cíntico número 58 da Guna do César assim avançou Maria a vez e pelo caminho da fé a tua fé senhora da concessão da praia não foi tão difícil por mais que a nossa precisamente pela proximidade aneviada do mistério de Deus vou viver tão perto do teu filho sente que seu mistério trapaça o corpo completo que só pela fé não pode estar grandeza e altura a leitura da Bíblia irmãos e irmãs nos revela que quanto mais o homem se aproxima de Deus como os santos e os místicos mais abismados o aprendido se sente qual pobre mortal nesta situação que encontraste a senhora da concessão da praia e viveis de uma fé desse tipo a tua vocação particular na eternidade divina é a condição da primeira questão e primeira igreja para tanto continuamente aqui o faça-se inicial emessa na cadeia da disponibilidade de Deus e de luz e sombras do progivite na compreensão do projeto de Deus que estava a levar o teu filho no meio da história dos homens tudo isso senhora da concessão da paz toda que maior e a mais próxima de nós no modelo de fé para que a igreja peregrina neste mundo em direção à paz da celeste porque a tua santidade já prenda na concessão imaculada cresceu toda a medida que adaria da vontade do pai e percorria o caminho do sofrimento proibindo constantemente da fé esperança e caridade assim afirma como seja na Mariales Cultos número 56 senhora da concessão da praia a altura que ativismo na fé que tornaste o peritoramento de desempat em frente de nós crentes e da comunidade que está a tua relação com Deus no progresso constante para a plenitude coloca-nos a questão do significado da fé em nossa vida de peregrinos para Deus crer ou não crer implica uma revolução na vida de uma pessoa porque a fé é da atitude especial perante Deus os irmãos o mundo do trabalho da política da economia da família e da convivência humana precisamos acreditar firmemente para alcançar a maturidade de uma fé adulta porque enquanto mesmo sendo verdadeira repetindo ao longo do prazo do tempo aprofundar estudar ilustrar fé cristã é um direito e um dever para não racionalizar mas para iluminar com todo o Espírito Santo a fé simplista como se dizia antigamente serve cada vez menos para nossos dias com tantos desafios a ignorância a ignorância é cada vez mais um pecado sério entre os caras não sei claro padre Adilto que venerado em vontade da Conceição irmãos e irmãs se atingir o tema que me foi proposto a lei de Maria mãe da igreja nos recorda que a fé é um ato simultaneamente pessoal e comunitário primeiro judito da feira se não atingir perdoe a incompetência deve uma vez que a fé é um dom de Deus temos de pedir ao Senhor uma fé cada vez mais pessoal e que viva na igreja para enfrentar com Ele os problemas que surge diariamente na nossa vida pessoal na vida comunitária em todas as estruturas nas quais nós estamos presentes Senhora da Conceição da Praia sentados em teu colo minha mãe escutamos a tua lição e a partir do teu exemplo mulher crente no seguimento de a vida possamos caminhar firme na deliberação da fé dá-lhe a mulher sempre por bênção de mãe para viver responsável e madurar maturamente a nossa terra Senhora da Conceição da Praia reinaste e rei santivinarás eternamente no coração da Maria o teu trono mais precioso e mãe é o coração de todos nós e os teus filhos Amém 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 Obrigada.